Olá meus cupcakes e aí tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer uma receita muito gostosa de coefa virada essa receita interessante porque em vários lugares tem nomes diferentes mas o importante que é muito delícia e essa receita vende bastante então vale muito a pena fazer vamos lá mas antes não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de dar um like no vídeo e é claro de compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho para saber as próximas receitas vamos lá então para começar nós vamos colocar aqui na tigela a farinha e agora o açúcar e agora os ovos e o leite e nós vamos colocar também a margarina e aqui nós vamos acrescentar o vinagre a essência de baunilha e por último o fermento ou seja nós vamos colocar todos os ingredientes aqui na tigela não é fácil agora nós vamos misturar tudo então nós vamos colocar aqui polvilhar um pouquinho de farinha na bancada polvilhar um pouquinho de farinha e nós vamos terminar de sovar aqui na bancada então nós vamos sovar né nossa massa mas ela fica uma massa meio mole tá bom e vamos juntar todos os ingredientes né misturar bem se ela tiver grudando muito na bancada a gente polvilha mais um pouquinho polvilha nas mãos e vamos continuar a sovando porque nós temos que sovar uns 3 minutinhos então pessoal aqui já tá pronta a nossa massa a gente observa que é uma massa bem macia e agora nós nós vamos fazer o que nós vamos agora nós vamos colocar nossa massa no fio e vamos deixar crescendo por 10 minutos então nós vamos abrir passar um pouquinho de farinha no rolo também e nós vamos abrir a massa que é uma massa bem macia então agora é só a gente seguir aqui ó e cortar mais ou menos uns dois dedos de largura então aí aqui nós vamos colocar quatro dedos essas partes aqui que estão muito irregulares a gente guarda para depois e aí que nós vamos fazer nós vamos fazer um corte no meio aqui ó da massa então a gente enfarinha aqui onde nós vamos colocar né e nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar a massa a gente tem aqui o corte né nós vamos pegar uma ponta e vamos passar dentro do corte e vamos virar aqui a nossa massinha então nós vamos fazer aqui ó a gente tem a massa aqui com essa abertura a gente dobra aqui as orelhinhas dela e vamos passar dentro do buraquinho e vamos virar ela por isso que ela chama cueca virada né e aí ela fica assim e assim nós vamos fazer com todas nós vamos colocar aqui as cuecas e vamos fritar na hora que elas estiverem douradinhas embaixo nós vamos virar para fritar o outro lado então nós vamos virar né já está dourando embaixo então nós vamos colocar no prato com papel toalha então nós vamos fazer a mesma coisa só e vamos usar um pouco só para a gente mostrar mas vem de mais ou menos uns setenta e cinco bolinhas desse então o que nós vamos fazer a gente deixa primeiro no papel para ele ficar sequinho né para tirar o excesso de óleo E agora a gente vai passar em pó passando aqui no açúcar e na canela. E aí a gente passa aqui no açúcar e na canela, né? Passando todos eles e vamos colocando na travessa. E aí